Se não tiver satisfeita Vou falar já de primeiro que irá saciar, saciar, saciar Tu dizes é sem esforço com esse popô guloso Só basta relaxar, 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 relaxar Ter tanta mulher pra cá, ter tanta mulher pra cá Esse é o clima feminino, R7 vai convocar Ter tanta mulher pra cá, ter tanta mulher pra cá Esse é o clima feminino, R7 vai convocar Ter tanta mulher pra cá, ter tanta mulher pra cá Quando ouve o gravo é forte e elas vão se acabar Se não tiver satisfeita vou falar já de primeiro que irá saciar, saciar, saciar Tu dizes é sem esforço com esse popô guloso Só basta relaxar, ter tanta mulher pra cá Ter tanta mulher pra cá, ter tanta mulher pra cá Quando ouve o grave é forte e elas vão se acabar Fica de quatro, ela paga um boquete Vai se parar, nós empurra, e se pedir, nós te machuca Gotouca, contouca, toca, gotouca, essas vagabunda Gotouca, contouca, toca, gotouca, contouca, vai